O Véio O Véio O Véio O Véio disse pra véia Deixa a feiura de lado O bonito fica feio Aí que fica engraçado Se nós dois chega a casar Como dizem o dissado Meu avô também dizia Não cai raiva ao deitado Por isso que o trem de ferro Não anda de atravessar A véia disse pro véio Você não aguenta a parada E o véio respondeu Eu dou fogo até moiar E você galinha véia Botando em jacar furado E você seu galo véio Cantando desafinado De pico, voz e de broma No cano era devocado O Véio O Véio O Véio saiu na véia E deu um abraço apertado Foram logo pra igreja Chegaram de braços usados São Cristão São Cristão se encontrou com medo E correu muito assustado E o padre se venceu E ficou adivinado Mas agora pela lei Vocês dois estão casados Quando o véio foi pra casa Aí que se foi engraçado Não tinha feijão cozido Comeram a milho e torrado Pegaram a bebê quentão Os dois ficam enriagados A véia dormiu de roupa E o véio do meu caixado Passar a noite inteirinha A vida no piso furado O Véio daC O Véio daC O Véio daC Tchau.